A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu realmente não vou acabar com esse rádio. Não, não vou acabar com esse rádio. Não? Eu acho que na primeira vez, não vou acabar com esse rádio. O que é que se trata de pegar o rádio na primeira criação? Não, eu não vou embora. Por favor, vamos lá! Vamos lá!